P1 chamando Terranos para reconhecimento de origens, atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Baal em desconexão de realidade, processo iniciado com sucesso, 100% não regressivo. Zerui, sobrecarga multifatores sendo suavizada, restauração completa em 24 horas lineares. Sincronizações solares acontecem por aceleração de protocolos. Atenção solares, sustentação e reverberação imediata para elevações. Resquícios baal sendo varridos. Lua maior se aproxima para purificações específicas. Atenção falanges PVSE e afins, projetores de purificações apontados, ampliação cristalina em andamento. Revelações nobres acontecem. Empilhamento continua, à medida que projetores são apontados para implantações. 15. Aberturas especiais para ambientes internos em mapeamento e catalogação. Conclusão, 44% não regressivo. Próximo, sustentação e segurança. Reverberações acásticas em andamento. 57% não regressivo. Projetor maior sustentado. Projetor especial AM em ancoragem. 64% não regressivo. Temporariamente, fim da transmissão. Player de zoom ampliando o campo cristalino em ambiente terrâneo.